e aí olha onde a gente já está tentando os branquinhos aqui ó apareceu né foi abandonou a gente né é e olha como ela tá chique não vou ter que dar um ó gente a pessoa vem trabalhar a sábado toda chique toda bonitona vai sair depois só para trabalhar mesmo bonitona e dama aqui pintando saber os cabelinhos branco E aí E aí